Você sabia que o maná ainda cai do céu? Durante a jornada dos judeus no deserto rumo à terra de Israel, Deus alimentou o seu povo, fazendo com que caísse dos céus uma substância chamada manar. Em hebraico chamamos de man. Era tão versátil que adquiria o sabor desejado pela pessoa ao consumi-lo. Ok, essa história todos já sabem. Mas como e aonde hoje ainda cai o maná? Antes de mais nada, veja o link que deixei aqui na descrição do vídeo. As vagas para a Academia de Yeshua estão abertas. Para apenas R$ 30,00 mensais, você tem acesso à Bíblia no contexto original, iniciação aos mandamentos e muito mais. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então volta aqui. A etimologia da palavra maná em hebraico é man, como eu já disse. Que significa literalmente o que significa isto. E quero que você pare e reflita o que significa o sustento da sua casa. Será que você está tão cego achando que foi por mérito dos seus estudos? Será mesmo que o seu salário, o seu trabalho, são méritos de seus esforços? O sustento vem diretamente do eterno. E veja, quando ganhamos mais do que merecemos ou perdemos algo injustamente, Deus nos livre. Nosso primeiro pensamento sempre é, o que significa isso? Que quer dizer em hebraico man, maná. O que significa essa promoção do trabalho? O que significa essa bonificação que o chefe me deu? Por que foi assaltado, Deus nos livre. Nós sempre questionamos tudo, não é verdade? Ganhando ou perdendo. Sempre queremos entender o motivo de tal acontecimento. Isto é o maná. A verdade é que hoje o maná está espiritualizado, como sempre foi. Nossos sábios nos contam que naquele momento que o povo se reuniu no deserto, entendeu que é um só povo, independente se tem certo ou errado no meio, o nível espiritual do povo subiu de uma forma que o sustento de Deus materializou. Hoje em dia, nosso nível espiritual está totalmente decaído. E a chuva já disse, o mundo jaz no maligno. Logo, não vemos e nem sentimos o sustento de Deus. Veja o que os nossos sábios contam sobre o maná e que pode ser um segredo para a sua prosperidade. No livro Jardim da Prosperidade, escrito pelo Rabino Shalom Arush, ele nos conta que o maná caía tanto para o perverso, tanto para o tzadik, o justo, e tanto para a pessoa mediana. O que isso quer dizer? Para o perverso, o maná caía fora do arraial. Era abençoado ele pegar o seu sustento, o seu maná. E hoje não é diferente. Hoje muitas pessoas estão correndo, correndo atrás do sustento, na famosa corrida dos ratos. E isso naquela época era algo exclusivamente para os perversos. Já para a pessoa mediana, o maná caía no centro da cidade. Também ela precisava sair de casa. No deserto, também tinha um centro comercial, onde as pessoas transitavam, onde tinha um tabernáculo e muito mais. E lá para as pessoas medianas, ou seja, para as pessoas que até acreditavam em Deus, mas não eram tão religiosas, o maná caía ali no centro. Ela precisava sair de casa. Já para o justo, o maná caía na porta da sua casa. Ele não precisava fazer muito esforço para buscar o maná. Literalmente, ele abria a sua tenda e o maná estava ali. Veja, essa é uma linguagem metafórica. O que eu quero dizer é que para a pessoa justa, você não se preocupa tanto em buscar o maná. Você não precisa passar por tanta dificuldade para ter o sustento. Para a pessoa perversa, o sustento é um fardo muito grande. Você precisa lutar muito para o sustento. Quando eu falo de pessoas perversas, não é apenas aquela pessoa que faz ruindade, maldade, um assassino, razo e fechalão, um estrupador. Eu estou falando de pessoas, talvez, idólatras, que até tem um coração bom, mas não está com o coração voltado para Deus. Ou uma pessoa que não crê em Deus. E as pessoas que são perversas, que não querem saber nada de Deus. Muito pelo contrário, são pessoas ruins. E só prospera, só prospera. O que você tem a dizer com essa pessoa? Saiba que o mérito dela, ela garantiu aqui neste mundo. O que é que isso quer dizer? A pessoa justa tem o seu mérito todo garantido no Olam Mabá, ou seja, no mundo vindouro. E você, quer ter seu mérito aonde? Aqui neste mundo caído ou no mundo vindouro? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Academia de Yeshua.